Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem gente, já comentem aqui embaixo, antes de mais nada, desses três participantes, quem é que vocês querem que saiam, vaza, que ele seja eliminado no próximo Paredão, no Big Brother Brasil 2019, e aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, ok? Galera, é o seguinte, nós ontem falamos aqui de madrugada, de noitinha, como é que foi a formação do Paredão, né? E ficou ele da seguinte forma, Rizia, Hanna e Ariane, tá certo galera? Então nesse vídeo aqui, vamos dizer como está o percentual dessas três participantes, e você aproveita e também opina, por que esses números estão desse jeito, ok? Mas antes, vou dizer aqui, Rizia tem 18.4%, ela que foi indicada pela Casa Onda, tá? Ela foi a mais votada, tá certo? A Ariane tem 30.7%, a Ariane foi indicada por Alan, tá certo galera? Na quinta-feira. E temos aqui, Hanna, que foi indicada pela líder Carol Peixinho, com 50.88%, Rana irá sair. Quando esses números estão desse jeito, é certo, é batata, que ela será eliminada. E o canal nunca errou, modéstia a parte, desde o BBB 2018, ok galera? E aí eu converso com vocês e digo, por que disso, né? Eu vou dar aqui a minha modéstia opinião, eu penso que a Hanna acabou aí, digamos, abusando muito com a liderança. A liderança subiu a cabeça dela, ela ficou aí com uma espécie de marra, mais ou menos por aí, né? Isso pelo menos é a minha opinião, vocês podem concordar comigo ou não. E acabou aí, de certa forma, não sendo bem aceita aqui fora por conta disso. Só ela que tem bastante personalidade e isso é bobo pro jogo, né? Um jogo que anda meio parado. Eu acho que vamos perder um pouco por conta disso, mas a galera aqui fora acabou não aprovando muito as atitudes que ela teve como líder. Vocês concordam? Discordam comigo? Escreve aqui embaixo, comenta, deixa o seu like, porque esse vídeo é para apenas informar a enquete e um pequeno comentário aqui do Hot Notícias, ok? Deixa o seu like pro vídeo e se inscreve no canal Notícias do BBB 2019 aqui em primeira mão no canal Hot. Como eu disse, notícias.